Recém saído da cadeia, Paraguai! Olha só, ele resolveu, né? Vim aqui em Três Lagoas, vou lá porque lá é mais fácil. A cidade é pequenininha, ali a gente apronta, não tem polícia. Olha o que aconteceu com ele. Vamos ver. A polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesse final de semana. Por volta das 9 horas e 50 minutos desse domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua José Amin, no bairro Vila Nova, onde um homem estaria dormindo em uma calçada e por várias vezes teria incomodado algumas residências ali, batendo palma e pedindo dinheiro. Ao ser abordado, o homem relatou que estaria vivendo na rua e que teria saído há poucos dias de uma prisão em Pedro Juan Cabaleiro. Dentro da mochila do homem, os policiais encontraram 16 tronchinhas de maconha. O mesmo disse que pagou cerca de 31 mil guaranis, dinheiro local, de Paraguai. O homem relatou que teria comprado entorpecente e vendido algumas paradinhas para chegar até Traslagoas e que tentaria faturar um dinheiro para poder se levantar, como se diz na gíria do crime. O homem foi até a residência de um irmão junto com os policiais, onde foi feita uma revista no local e lá foi conseguido os documentos dele. O homem foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.